É que rufa os tambores Finalmente só o resultado do exame que a gente fez do nosso bebê E o resultado não podia ser diferente Nossa, o bebê tá saudável Que lesquizofrênico, é assim mesmo A nossa mais nova gravidinha do ano Agora só quer saber de frutas É que eu tô enjoada, gente A única coisa que desce é fruta Caí comprou um bolo pra mim, olha pro bolo Não dá nem vontade de comer Comprei um bolinho, gente Olhei pro bolo, falei Tenho certeza Qual é porque é bolo Bolo já faz 12 horas que tá aqui, ó Não foi nem mexido Bolão de maracujá Cobertura de maracujá Cheiro de maracujá Se você sentiu o cheiro e não se interessar É porque tu tá enjoada mesmo Tá gostoso Não que eu tenha comido Queria muito ter mostrado pra vocês o resultado no último vídeo Só que a gente tava morrendo de fome Morrendo de sono Sem dormir Falei, não Vamos dormir amanhã A gente mostra Até porque eu tinha certeza que o nosso bebê tá bem Tá bonito, saudável, crescendo Já tá cantando Mentira Eu vou mostrar pra vocês Mas ele tá do tamanho de um caroto de vejão E por cima de tudo Ainda dá pra gente ouvir o coração dele batendo Não na barriga da Tainá Mas tem um aplicativo que mostra Aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo De hoje Mostra aí, meu amor, pra galera E eu falo o que aqui Foi isso que eu falei Mas eu vou explicar mais ou menos E assim, gente Esse exame se chama beta-HCG E lá nesse exame de sangue Mostra se a Tainá realmente tá grávida E se o bebê tá evoluindo Só que o resultado vem com um monte de código Códigos é isso que a gente não sabe decifrar Um beta-HCG abaixo de 5mLU É resultado negativo Entre 5 e 25 É resultado indefinido Recomendado repetir Porque aí quer dizer que o embrião Ou ele tá muito recente Ou ele não tá evoluindo Entendeu? O nosso Tá em 19 mil 19 mil? Aqui, ó Deixa eu ver 19 mil E aí depois que saiu o resultado do exame A Tainá mandou pro médico dela E aí ele já deu a válvula Nossa senhora, você tá grávida Nossa senhora, você tá grávida Nossa senhora, seu marido é de um pincel O beta saiu hoje O resultado Aí você toca aqui Aí tá lá Se o objetivo desse exame É diagnóstico de gravidez O resultado acima deve ser interpretado Como positivo Aí o médico falou Obrigado pelo envio, Tainá O teste realmente confirmou a gestação Como está com essa questão? Aí a Tainá Estou tranquila Tipo, tô Tô feliz Ai, maior paz O beta-HCG quantitativo Trata-se de um exame de sangue Capaz de detectar a quantidade Do hormônio HCG no sangue E se há ou não indícios de gravidez Além disso O exame pode auxiliar Na avaliação Do tempo de gestação E se está progredindo Conforme o esperado Ou seja Dezenove mil É porque ele tá muito bem E na ultrassom Que a gente vai ter mais informações Né? Porque lá a gente consegue Até ouvir o coraçãozinho dele bater Tipo, o coração dele mesmo Olha o coração Parece que ele tá voando de avião Nossa, parece que é um infinito assim O negócio Olha, nesse exato momento Ele tá desse jeito aqui Olha, gente Como que ele tá Parece um caroço Assim de arroz Aí tá escrito aqui ó Descrição Como ele tá Seu bebê como está Olha, que legal Você descobriu a gravidez Somente há uma ou duas semanas Mas coisas incríveis Estão acontecendo Dentro do seu corpo O seu pequeno tem um coração De duas camadas Que mais parece um tubo torcido Em volta de si mesmo Ainda que seja muito cedo Para ouvir O coração começa a bater Por volta do dia 36 da gravidez A medula espinhal De seu bebê Está começando a se formar Com um tubo neural Começando a se fechar Externamente As coisas estão se desenvolvendo rápido E o seu bebê Meio que tem a forma De um girino Girino Cada coisa Uma elevação em uma ponta Vai formar a cabeça E uma cauda na outra ponta Vai formar o tronco Os estágios iniciais De braços e pernas Surgirão logo Podendo ser vistas Protuberâncias minúsculas Na lateral do corpo E o seu bebê Está agora criando Uma fina camada de pele A qual irá cobrir tudo isso Meu bebê Meu bebê Ele tem dois milímetros É assim? Meu Deus Não dá nenhum caroço de peijão Vida Ele está muito minusquinho Olha lá Aqui o coraçãozinho dele Olha lá Olha lá Parece um pé de feijão Véi Dois milímetros Não Eu vou pegar a treina Vou mostrar pra vocês O que é dois milímetros Não está tendo noção não Não cai Que eu sei o que é dois milímetros Não Você não sabe Daqui pra cá é um centímetro Então daqui pra cá tem dez milímetros Então cada coisinha desse aqui Grandinho É um milímetro Então tem um Dois Três Quatro Cinco Ah gente Eu não sei não Mas é desse tamanho assim Ai Caí Você é a melhor pessoa do mundo O que que acontece Eu sei que vocês estão muito ansiosos Pra ver a reação dos meus pais Dos meus amigos Só que eu não contei pra ninguém O primeiro motivo de tudo Que a gente só vai contar Depois que a gente fizer o ultrassom E o segundo motivo É que eu vou viajar Pra contar pessoalmente Pra todo mundo Então não vai ser uma coisa Tipo pegar o telefone aqui Ligar E falar Não Vou pessoalmente Gente Contar pra vocês Eu tô querendo ir na feira do bebê Né Por quê? Eu quero uma banheira E essa banheira é muito cara Eu acho que lá é mais barato Não acredito Ai eu quero ir Tipo assim Não que eu vou comprar com cor Que a gente não sabe né É tipo atacado de bebê Cinquenta reais Os macacãs Olha aquele ali Eu vou comprar um desse Chapolin do Chapolin Cinco peças por dez reais Pra mim poder Ver né O que tem E eu quero ver a banheira Porque a banheira que eu quero É tipo quatrocentos reais Se lá for duzentos Eu quero comprar Muito provavelmente Vocês já estão vendo aí A nossa casa toda amobiliada Tudo bonitinho Tudo certinho Exatamente porque a gente Não contou pra ninguém ainda Então a gente tá registrando Esses vídeos aqui Pra poder soltar depois Quando a gente tiver Cem por cento de certeza Que a gente pode Anunciar pra todo mundo Também depois de fazer Toda a surpresa Pra todas as pessoas Que a gente ama Que é do nosso ciclo social Faço questão de ir lá na Bahia Pra falar pros meus pais Que é o primeiro netinho Da minha mãe Então nossa Eu tenho que ser pessoalmente Não pode ser por ligação E aí o que que acontece É se a gente vai revelar hoje A gente vai revelar hoje Pros nossos vizinhos Além de nossos vizinhos São nossos amigos E por que que a gente vai revelar hoje Porque a gente vai viajar E quando a gente chegar na Bahia Eu vou revelar Pra minha família Então se a gente não contar Pra eles antes de viajar Eles só vão ficar sabendo Pela internet E eu não vou deixar isso acontecer Pra revelar pra eles O que que a gente vai fazer Com o Marcelo e com a Fabiola A gente combinou De comer uma pizza Agora de noite Esses dias atrás O Marcelo chegou aqui Com a caixinha de bombom Só que a caixinha de bombom Tava aberta Não é porque ele comprou A caixinha de bombom pra gente Só que a Fabiola Queria um bombom Que tinha dentro da caixinha Então ele abriu a caixinha Deixou a Fabiola Pegou o bombom E trouxe a caixinha de bombom aberta Então hoje eu vou fazer diferente Eu vou comprar a caixinha de bombom Vou tirar os bombom de dentro E aí a gente vai comprar as roupinhas E o teste de gravidez Dentro da caixinha de bombom Só que eu não vou falar nada Eu vou entregar pra eles Quem abrir e ver Viu Duas caixinhas de bombom Uma pro Marcelo E uma pro Thiago Você não quer uma frutinha? Não, minha fruta tá reposta O Marcelo pediu pra pegar água Com gelo e limão O cara quando é arquiteto Construtor O cara chique assim De alto nível Padrão grande Não pode não tomar mais água Se é água com gás Só que tá água com gás Caixinha de bombom Olha aí Aí eu vou fazer a mesma coisa Agora vamos montar a nossa revelação Eu acho Que esse aqui é bacana O teste de gravidez E um batonzinho Pronto Bora lá gente Vê a reação deles Boa noite E aí Ajuda eu aqui Ai Ai deus Gente Gente O que 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 é um Deixa eu ver Deixa eu ver Tá uma cobra Aí porra Mano A Nó tá em choque Eu sou É mesmo? Parabéns Parabéns Eu não sei Titi Que da hora É o ano Caralho Papai vem É Caramba Que da hora Ai gente Que Deus abençoe Que Deus abençoe grandemente A família que nos fez Agora Editar 5 mil Eita Nois Fez 4 Fez 4 o que? Teste Ai Meu Deus 4 mil Despeza de cara Agora Aí Agora Ele tá Um homem Muito prestativo Eu sempre fiz Hoje eu tava passando Olha E lavo a louça Que coisa Que vida Colocou até comida No meu prazo Eu durmo assim Ó Ou senão Eu durmo assim Deixa eu ver no camarão Top Gente Bom dia Estamos aqui no dia seguinte E agora A gente veio Participar De uma sessão De fotos E gravar um vídeo Pra gente revelar Lá pro Instagram E tamo aqui Nesse morro Que a gente tá sentindo É uma capoeira Capoava Estamos chegando No horizonte Bora Minha Acelera o carro Pra matar Aí Oi Oi Você não vai parar não? Carro Velho Doido This ain't my first rodeo I've been down I've been down this road Guessing Guessing Who has lost Tchau 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 Obrigado.